É de pé, juiz! De pé! Vamos lutar! É de pé! É de pé, juiz! É de pé! É de pé, juiz! Tá parado, juiz! Vai, Daniele, velho! É agora! É agora, papilão! É agora! É, mas... Ação! É, mas... Vai, Fabiano, vai! Vamos, gigante! Ele está com medo, Fabiano! Pega a esquerda! Pega a esquerda! Pode ir para o quadril! Calma, calma, Fabiano! Vem perto, vem perto! Vai, vai, vai! Ele veio! Fecha a minha guarda aí, Fabiano! Vai, Fabiano! É agora, velho! Está nele! Chuta, velho! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Fabiano! Vai, Fabiano! Vai, Fabiano! Vai, Fabiano! Vamos, gigante! Você parou! Ele ganhou, Fabiano! Tchau!